Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês uma decoração de um bolo barril, que foi um mega desafio para mim. Eu estava muito ansiosa para fazer esse bolo, com medo também, né? Ansiedade e medo. Foi um bolo de dois andares com tamanhos iguais, tá? Esse bolo foi um bolo para 40 pessoas, em média, 45. Então embaixo foi um bolo de 20 centímetros por 10 de altura. Em cima também foi um bolo de 20 centímetros por 10 de altura. Então vamos lá, né gente? Eu coloquei aí a glucosa de milho para grudar aí o bolo embaixo e agora eu estou fazendo a estrutura do bolo, né? Peguei o meu caninho, eu medi mais ou menos, né? E fui colocando aí, só que eu percebi que ele ficou ainda um pouquinho alto. Então eu vou tirar, vou cortar um pouquinho, para ele ficar aí um tamanho legal aí, para não ficar também muito alto, né? Sem necessidade. Então coloquei o caninho no meio, meio, né? Para sustentar aí no meio também, né? Para o bolo não ficar balançando aí. E coloquei aí, gente, o chantilly de chocolate, para tampar aí, né? Os caninhos e para fixar aí o bolo nos dois andares, né? Aí, gente, em cima, olha, eu coloquei dois discos, coloquei um papel filme e fiz um furo no meio, tá vendo? E vou colocar o bolo de cima, né? Então eu fiz esse furo no meio para eu passar aí, olha, colocar aí o caninho, entrar aí legal, tá? Então, gente, essa parte aí da estrutura está feita, feita, né? E vamos lá para a próxima parte, que vai ser a ganache, né? Vou colocar a ganache aí. Assim, gente, eu estava muito insegura, por quê? Porque é um bolo que embaixo, né? Ele tinha, é um bolo de 20 centímetros em cima também. Então, assim, o bolo de cima estava muito pesado, né? Então eu estava com muito medo do bolo de baixo não aguentar, enfim, né? Foi minha primeira experiência com bolo assim. Eu já fiz uma vez, mas ele foi um... um... é... Dressed cake, né? Então eu fiquei mais tranquila e foi um bolo menor. Esse aí já foi maior e vai ser um bolo decorado, com chantininho, né? Então eu fiquei mais... mais ansiosa, né? Mais nervosa com ele, tá bom? Gente, eu dei uma caprichada aí na ganache, acho que eu fiz três camadas de ganache. Ficou aí bem... é... bem firme, tá bom? É... e agora eu vou começar a decoração desse bolo, tá? É... essa ganache, muita gente me pergunta como é que eu faço, tem um link aqui na descrição, tá aqui embaixo, tá bom? É... tem um link aqui que eu mostro um pouquinho como é que eu preparo essa ganache para colocar no bolo. Esse chantininho, gente, é... na verdade não foi chantininho, foi um chantilly, eu bati o chantilly e coloquei, acho que uma colherzinha ou duas de chocolate em pó 50%, tá? E bati na batedeira, deu ponto, ele ficou nessa cor, tá bom? Então, assim, eu não precisei colocar corante marrom nesse momento, eu não achei necessário, tá? Porque eu vou fazer um trabalho aí com pó para decoração, então eu não achei muito necessário, tá bom? Aí, gente, não sei se vocês repararam, eu coloquei um pouquinho de chantilly, mas no meio, tá? Para ele fazer essa barriguinha, né? Do barril, mas eu também não queria aquele barril com barrigão, sabe? Eu queria um barrilzinho bem sutil, assim, aquela barriguinha sutil, até porque esse bolo foi bem alto, então eu não queria também muitos exageros, mas eu gostei, tá? E aí, a minha espátula foi improvisada, eu utilizei esse disco de isopor, tá? Vocês estão vendo aí que eu vou tirando embaixo, vou tirando em cima, vou aí tentando ao máximo, modelando, né? Ao máximo com esse disco aí, né? Que eu dei essa improvisada aí, eu fiz ele tipo meia lua, tá bom? Vocês estão vendo? E aí, eu vou ajustando cortando ele, cortando, para ele fazer esse, essa textura aí na lateral, tá bom? Então, eu fui mexendo aí no disco, até eu perceber que ele vai deixar aí a minha lateral do jeito que eu quero, tá bom? E aí, já tá dando forma, né? Vocês estão vendo aí que ele já tá dando forma aí de barril, e eu gostei bastante, ficou bem legal o resultado, tá? Só vou sempre aí alisando aí, para ele ficar bem o máximo, né? Perfeito, né? Com aí essa forma aí, tá bom? Então é isso, gente, já tô aí nas quinas, né? Também não muito, não tendo muito cuidado, porque eu vou fazer um trabalho aí em cima, então eu não tô muito preocupada, não. Agora eu vou pegar o meu pincel, pincel de cozinha, tá vendo? Eu utilizo muito esse pincel para fazer texturas aí na lateral, e eu vou utilizar ele para fazer esse, assim, deixar o máximo parecido com madeira, né? A minha intenção aí é deixar ele bem rusco, bem parecido com o barril, tá bom? Então, eu utilizei aí esse pincel, tá? E agora, gente, eu tô fazendo esse trabalho aí com o palito de dente, para aparecer aquelas placas, né? De madeira, quando a pessoa faz o barril, né? Tem aquelas placas, então eu fiz aí meio para imitar, né? Dá uma... tentar deixar ele bem real. E também essas coisas assim, meio aleatórias, assim, também para aparecer a madeira, né? Então, essa parte aí também já está pronta. Enquanto eu tô limpando aí, gente, eu queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. Eu fui dar uma olhada, né, sobre gráficos e tudo aqui no canal, e eu percebi que 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos no canal, acreditam? Então, assim, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, que todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Pessoal, aí, voltando aí no bolo, eu tô tingindo aí com pó para decoração marrom, tá bom? E misturei, né? Fiz a misturinha com óculos de cereais, o pó para decoração marrom. Eu vou mostrar tudinho que eu utilizei no final do vídeo, tá bom? É, da FAB, né? Eu utilizo aqui os corantes e o pó para decoração da FAB. Então, eu fiz aí, tingi todo com esse pó para decoração marrom, e ele ficou, esse marrom lindo, eu amei esse marrom, gente. Pegou muito bem a cor, né? E gostei bastante, tá bom? E agora, eu vou fazer um trabalho de bico, tá? Esse aí é o bico serra, a numeração dela é 2B, tá? O bico serra 2B. E aí, eu vou fazer também aquela parte do barril, né? Se vocês observarem o barril, ele tem, né? Esse trabalho aí para grudar uma placa de madeira, uma na outra, né? Então, tem essa... É tipo um reforço, eu não sei o nome, gente. Mas eu, perante os modelos que eu vi na internet, tudo isso tem, né? E tem uma lógica. Então, eu fiz também... Falando em fazer bolo, assim, de barril, eu já fiz vários. Mas, assim, gente, os de dois andares, eu nunca fiz. Então, foi um mega desafio. Fiquei muito nervosa, gente. Aí, em cima, eu estou usando o bico perlé. Número 5, se eu não me engano, gente. Se não for número 5, eu vou colocar aqui embaixo, para vocês verem a numeração, tá bom? Então, esse corante, né? Para fazer esse trabalho aí, eu misturei o preto com o marrom. Aí, ele ficou, tá vendo? O marrom bem escuro, meio acinzentado. A ideia era essa mesma, ele ficar nessa cor escura, tá bom? Diferentemente dos outros bolos que eu já fiz, esse ficou um tom mais escuro. Eu achei ótimo. Eu achei o máximo essa cor. Eu mostrei para vocês aí umas gotinhas de chocolate. São aquelas gotas mesmo de chocolate que vende num saquinho. E eu vou colocando aí entre essas placas, né? Que eu falei com vocês, para dar a ideia de prego, tá? Para ficar parecendo prego mesmo, né? Tentando dar o máximo de realidade aí para esse barril, tá bom? E é isso, gente. Já está quase finalizado, né? Esse bolo aí foi um desafio. Fiquei muito ansiosa, né? Conferei para vocês. E deu tudo certo. Eu mesma entreguei esse bolo, foi para a família. Então, eu mesma levei o bolo, sabe? E foi um pouquinho longe. E deu tudo certo. Eu vou mostrar o vídeo para vocês do bolo lá na festa, né? Na confraternização. E deu tudo certo. O bolo chegou intacto. E olha que eu passei por cada buraco. Mas deu tudo certo. Eu fiquei com tanto medo, né? Esse bolo, sei lá, mexer na hora do trajeto, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Tá bom? E aí são os corantes que eu utilizei, tá? Pó para decoração marrom, super preto e o marrom da FAB. Tá bom? São os corantes aí que eu uso e eu recomendo muito. São corantes aí maravilhosos que eu indico muito para vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado do nosso trabalho. Olha que lindo, gente, que ficou aí. Já foi lá no aniversário. Esse bolo, gente, foi para a geladeira. E pingou, tá vendo? Pingou água no bolo e manchou ali na frente, tá vendo? Então, né? A única coisa que aconteceu foi isso. Mas isso aí foi só um detalhe, gente. Ficou incrível. Coloquei o topper na hora aí. E eu coloquei gelo de gelatina, né? Tem vídeo aqui no canal que eu faço, que eu mostro para vocês como é que eu faço esses gelos, né? Com gelatina. Vou deixar aqui também no card aqui em cima. Para vocês que tiverem curiosidade, ir lá ver como é que eu faço, tá? Tá aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam do like, que me ajuda muito aqui na divulgação do vídeo. E aí o canal também cresce. E vendo a satisfação de vocês aí me motiva muito a continuar, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez eu me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Me acompanha também lá nas redes sociais, tá bom? Meu Instagram tá aqui na descrição. E também o nosso grupo lá do Facebook. Não esqueçam de me acompanhar também por lá. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.